Você sabe o que são e para que servem os mercados de documentário? Os mercados de documentários são o melhor lugar para você vender uma ideia antes mesmo de começar a filmar. É onde você consegue negociar um projeto de um documentário. Os mercados estão espalhados pelo mundo inteiro. E no Brasil a gente só tem um mercado exclusivamente dedicado aos documentários. Ele é o DocSP e ele acontece agora, no início de novembro. Eu fui conversar com um dos criadores do evento para entender melhor como que os documentaristas podem se beneficiar do DocSP. Olá, Luiz. Bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que você está na maior correria aí às vésperas do evento. Muito obrigado, Rafa. A verdade é um prazer estar aqui e poder compartilhar o que vai acontecer no DocSP esse ano. Luiz, o que é um mercado de documentário? Bom, os mercados são os espaços onde as pessoas que têm projetos têm a vontade de fazer um documentário e não uma ideia. Já têm elaborado uma premissa, têm uma proposta, têm uma produtora por trás, onde eles vão procurar potenciais compradores, financiadores, parceiros, colaboradores. E o mercado é muito importante porque a gente está em um mundo global, então a gente não só precisa se posicionar na sua região e, sobretudo, no documentário, que trabalha em um nicho. Você precisa já posicionar no mundo todo. E você começa a fazer isso quando o filme ainda está no papel. Então esse é o primeiro passo para você começar a fazer a campanha de divulgação do seu filme e, ao mesmo tempo, conseguir os recursos que precisa. E o que é e como surgiu o DocSP? Bom, o DocSP é só de Uruguai e moro em São Paulo faz uns seis anos. E 11 anos atrás eu comecei em Montevideo organizando um espaço que procurava criar pontes entre as pessoas que fazem documentário e os canais de TV de América Latina. E eu tinha acabado de fazer um mestrado em Barcelona e conheci também de perto aí como era que funcionava o financiamento dos documentários na Europa e, sobretudo, também expressões mais artísticas dentro desse território do documentário e como as televisoras e as televisoras públicas, sobretudo na Europa, eram fundamentais nesse processo, né? Sobretudo isso teve um boom nos anos 90 e, quando eu voltei para o Uruguai, voltei como com a ideia de poder produzir. O Uruguai já é um nicho, um espaço pequeno, 3 milhões de habitantes, como a gente começa a criar essas pontes e como criamos um pouco um diálogo entre as pessoas que estão no mundo do cinema e os canais de TV para colocar em comum essa vontade de fazer documentário, programar documentário na televisão. E aí, quando eu cheguei no Brasil... E isso era o Doc Montevideo, já? Isso foi o Doc Montevideo, isso começou em 2009 e aí, em 2015, eu passei a morar em São Paulo, conhecendo já e tendo um relacionamento forte com o Brasil, porque o Brasil estava muito presente no Doc Montevideo por canais de TV, Futura, Curta, Canal Brasil. Depois, mais tarde, foi o Globo News que se aproximou e estava também nesse início, né? O primeiro mercado assim forte foi o Rio Content Market, o Doc Montevideo está e começa esse espaço no mesmo tempo e indo para São Paulo, perceber que não existia um espaço focado especificamente com documentário. Tinha esse grande mercado, o Rio Content e festivais, mas não um espaço para juntar a comunidade documentária. Então, com essa experiência que Montevideo olhava para a América Latina toda, já que a gente, em Uruguai, não tinha as condições só com os uruguaios para fazer, a gente abriu, mas no Brasil dava para só focar no Brasil e nas necessidades e conhecer o que estava acontecendo. E aí começamos e já desde a primeira edição, teve uma recepção muito boa e já ajudava o fato de que as pessoas já me conheciam, que já tínhamos esses relacionamentos. Então, foi fácil dar esses primeiros passos. Muito interessante, né? É muito interessante você vir do Uruguai e fazer isso aqui no Brasil, porque a gente é uma ilha dentro da América Latina, né? A gente não se conecta em nada com os outros países, né? Acho que por ser um país tão grande, né? Acaba que a gente se acha meio autossuficiente, né? Além da questão da língua, mas é importante que a gente se conecte com o resto da América do Sul, da América Latina, né? Sim, e eu tive a oportunidade de ver como isso foi mudando, né? Também na mentalidade, nas possibilidades, né? Quando eu morava no Uruguai, a gente tem muita presença na Argentina culturalmente, a língua, muitas coisas em comum. E o Brasil era uma presença menor, talvez em Punta do Este um pouco, no verão, fazendo turismo. Mas não era uma coisa assim, isso que você falava, né? A gente também de fora percebia o Brasil como sempre olhando para dentro. Também pela riqueza que o próprio Brasil tem, né? E isso depois mudou, né? Nessa época do Dock em Montevideo, o brasileiro também começou a viajar mais, a descobrir esse continente. E nesse processo mesmo que a gente fez no Dock em Montevideo, de início, de construção, de criar uma rede latino-americana, a gente olhou para o Brasil e também para ver quem poderia ser uma pessoa ponte, né? Quem são essas pessoas emblemáticas que tem. E a gente convidou o Orlando Sena, que é, bom, cineasta do Cinema Novo, mas foi secretário audiovisual, foi diretor da Escola de Cuba, São Antônio e os Baños. Então tem um monte de pessoas que são amantes dele, num sentido amplo, e filhos que ele tem pela Escola de Cuba e de cinema, pela América Latina toda. Um dos diretores de Iracema, um dos maiores filmes do documentário nacional, junto com o Jorge Bodansky. E ele foi de umas pessoas também chaves, né? Que abriu portas, que construiu essas pontes. E desde o começo, a gente teve um relacionamento muito fluido com o Brasil, a gente também estava dialogando com outra iniciativa que estava sediada no Brasil, que era uma rede de televisoras públicas e culturais da América Latina, tal, que nesse momento estava sediada em São Paulo. Então teve aí um movimento e nesse tempo também coincidiu que os brasileiros começaram a viajar mais, a ir para a Argentina, para o Peru, para descobrir, ter essa vontade. E foi muito bacana de iniciar no DOC Montevideo esse processo. E, bom, o movimento do DOC CP foi um movimento natural associado também a questões mais pessoais da vida, das mudanças e da vida individual, né? E para quem tem projeto, como ela pode participar do DOC SP? Bom, a gente, para os projetos, a gente organiza convocatórias, então as pessoas apresentam os projetos, aí pode ser que se apresentem para oficinas, para trabalhar os projetos, aprimorar, pensar no ponto de vista, na abordagem, na linguagem. Ou a gente tem, então, esse é um espaço assim mais para trabalhar a escrita no documentário, como é esse exercício da escrita, que é bem diferente do que a ficção, que tem uns desafios particulares próprios do documentário, né? Porque você é uma escrita que define um ponto de vista, que define uma intenção, e define uns caminhos possíveis, mas que sempre tem que estar aberto às mudanças que a realidade traz. Então a gente tem esse espaço, temos outros para filmes que estão em processo de montagem, então apresentam já um corte do filme para discutir esse filme com um montador que participa como tutor e outros editores que estão como observadores, que esse ano vai ser a Jordana Berg. E depois a gente tem esse espaço das rodadas de negócios, onde você vai se encontrar com players, como podem ser esses canais de TV, Globo News, Canal Brasil, Curta, ou Netflix, Amazon, etc. E vai começar um diálogo para ver se nasce aí uma parceria, uma venda, uma coprodução. Como funcionam as rodadas de negócio? Na prática, agora, esse ano, pelas condições da pandemia, a gente está fazendo uma edição online, virtual, então isso muda um pouco a experiência, mas basicamente o conceito é o mesmo. A gente faz uma curadoria de projetos, esses projetos são apresentados para os players do mercado, que seriam os canais, os distribuidores, festivais, mercados de outros países, e eles, a partir de um catálogo e de visionar também os trechos dos filmes, ou os trailers, ou teasers, que são as apresentações dos projetos, eles fazem as suas escolhas nas reuniões, as pessoas também solicitam algumas reuniões, e a gente faz os matches entre os pedidos de um lado e do outro, quando tem coincidências, aí se concretizam essas reuniões, são encontros de 25 minutos no presencial, agora vão ser de 20, e aí você faz um diálogo, simplesmente apresenta, vai contar o seu projeto, por que esse projeto faz sentido, como você pensa em contar, qual vai ser a linguagem, por que você é a melhor pessoa para contar essa história, e por que você acha que ele poderia ser o parceiro, e o outro vai dar um feedback, fazer perguntas, e a partir daí, nasce um relacionamento. No passado, é uma construção também de confiança, você vai fazer algo junto, que no caso de cinema, a gente fala isso como um matrimônio, você é um matrimônio para ter um filho, que vai ser o filme, e esse filme vai continuar para o resto da vida, e os dois vão ter que cumprir uma função em relação a esse filme em diferentes momentos, e cuidar dele, da sua vida, e etc. Então, você, para começar um relacionamento, precisa construir também uma confiança, que conheça você, o trabalho previo, muito interessante essa analogia, porque as pessoas me perguntam, como é que você faz para botar um filme no Netflix, como é que você faz para conseguir, na verdade é isso, tudo vem de uma criação, de um relacionamento, isso é bem interessante pensar, pelo ponto de vista. sim, é diferente, sobretudo, quando você trabalha em projetos também, no cinema em geral, tem uma particularidade, que não é como outros setores da indústria, ou etc., porque os valores mesmo das coisas, é como você, quando vai vender um sapato, você vende o sapato por um valor maior do que foi o custo de produção, e aí você já paga as contas e tem um benefício, no cinema não funciona do mesmo jeito, a verdade é como as coisas, quando estão, antes de ser feitas, tem mais valor que quando estão finalizadas, então você negocia mais volume de dinheiro, de investimentos, quando ainda não foi criada a obra, quando a obra já foi realizada, à medida que passa o tempo, vai perdendo valor de mercado, Isso para as pessoas entenderem, é porque quanto antes essa pessoa entrar no projeto com você, mais ela vai conseguir interferir nele, e conseguir criar junto, né? Sim, e também garante que vai ser, quem vai ter a estreia, então é muito importante esse momento da estreia, então também no circuito de festivais, então é importante, onde você começou a vida nos festivais, e qual é o caminho, e o mesmo depois com os outros distribuidores de atores, então quando você vai sair, ou na TV, ou em uma plataforma, ou se vai sair tudo junto, com quem, então se você, esse momento é o momento fundamental, e você faz todo o trabalho construindo esse momento, então quanto mais aliás você tenha, para a construção desse momento, você vai sair com mais força, e com mais respaldo, se você fez isso sozinho, depois achar os parceiros, então, essa é como uma particularidade, e as vendas também, à medida que passa o tempo, a venda significa menos investimento, que uma coprodução, ou que chamam full commissioning, que seria que alguém banca toda a produção, agora com as plataformas, mudou um pouco, e existe como uma possibilidade, mas é uma em um milhão, que uma plataforma como a Netflix, por exemplo, você fez o filme, foi, por exemplo, no festival de Sundance, fez a estreia lá, que é um festival de prestígio, nos Estados Unidos, e aí a Netflix, e depois de já estar realizado, entra e compra a produção, no sentido global, e vira um produtor, e pode ser um Netflix original, dessa forma, e isso seria um caso particular, e Amazon também faz coisas assim, mas isso no passado não existia, e é algo muito pontual, muito particular, a construção, pelo geral, no modelo, na América Latina, é, você monta um esquema de financiamento com diferentes atores, com fundos, com os fundos públicos locais, que incentivam o desenvolvimento do setor, depois com os atores privados, que vão fazer um investimento, e depois, se em seu próprio país, você não consegue cobrir todos os recursos, faz as coproduções, as parcerias, e começa a sumar parceiros, a trazer parceiros de outros países, que vão aportar investimento, ou parte do processo, então, termina a pós-produção, a montagem do filme, o som, termina sendo feito em um outro país, através dessas parcerias. as inscrições, é bem interessante, mas, é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho, são anos, sim. As inscrições para as rodadas de negócio, para o desenvolvimento de projetos, elas já estão encerradas, mas existem outras maneiras de se participar do DOC-SP também, né? Quais são as outras maneiras? Tem a parte de formação, né? Sim, a verdade, a gente pensa, o DOC-SP, que é um encontro, de pessoas, que trabalham com documentário, ou que têm interesse no documentário, pensando no documentário, não como essa primeira ideia, talvez, que a gente pode ter, como da história, ou do informativo, ou dos animais, se não num sentido amplo, de pessoas que estão tentando criar um filme em diálogo com a realidade, e trabalhando sobre questões, sobre personagens, com a dramaturgia que traz essa ficção, mas partindo da realidade, e criando essa troca com a realidade, e a subjetividade de quem está criando essa história. Então, a gente pensa um espaço, que é um ponto de encontro entre o mercado, que seriam as possibilidades de fazer viáveis esses projetos, e com as pessoas que estão pensando, que estão trabalhando. Então, para nós, a parte de formação é fundamental. E não formação só para quem é um criador, para quem é um... Sino para pessoas de diferente perfil. Também para os players do mercado, também pessoas dos próprios canais de televisão, que vão vir e vão ver como estão pensando criadores de diferentes partes do mundo, como você pode pensar o cinema, como você pode pensar a criação, desde a montagem, desde o som, desde a realização, como você pode alcançar mais pessoas, como você pode utilizar um filme para uma transformação social, como pode pensar uma campanha de impacto, atrelar um filme. Então, aí a gente tem diferentes espaços. O principal é o seminário, que seria o espaço, assim, de expositivo, mais para se inspirar e motivar com as falas de pessoas que, sobretudo, compartilham processos de criação e reflexão sobre a criação. Então, uma pessoa que é cinéfila, que gosta de ir no cinema, de curtir, de pensar, de discutir, vai aproveitar muito desse espaço e não precisa ser uma pessoa que faça cinema. E depois, aí, associado a isso, a gente tem uma mostra então a gente exibe alguns filmes, mas não é uma mostra competitiva e também que procura dar conta de um recorte particular, senão que está relacionada também com esses espaços de discussão e de formação. Então a gente ou tem mensas ou tem estudos de caso para conhecer como foi o processo para fazer esse filme desde alguma perspectiva da produção ou da realização. E depois temos algumas oficinas já mais focadas aí, sim, para pessoas do setor audiovisual que têm um interesse particular. Eu lembrei aqui, você falou que não necessariamente realizadores seriam só o público. Eu lembrei, eu não sei se foi no passado ou dois anos atrás, que uma das palestras, agora você está falando, estou com vontade de falar espanhol, uma das charlas, uma das... Foi como produtor executivo do The Great Hack, e que é um filme que todo mundo viu, muita gente viu e eu fico pensando assim, aquele tipo de papo não é para quem faz, para qualquer um. Gostaria de ouvir os bastidores ali de como um filme desse tamanho e com esse alcance foi criado, como ele foi feito, como ele foi pensado. Isso foi o ano passado, Mike Lerner, produtor inglês, e isso é bem interessante, também no universo do documentário, as pessoas são muito abertas e não tem uma coisa assim de vivo, inacessível. Por exemplo, no caso de Mike Lerner, o ano passado, ele estava justamente iniciando uma filmagem de uma série para HBO sobre o possível impeachment de Donald Trump nos Estados Unidos. E ele como, bom, como nessa formalidade também inglesa, ele tinha aceitado e falou, não, eu vou ir de qualquer jeito, aí ajustamos as datas e tudo, mas é um cara que está no meio aí do furacão da produção a nível internacional e tem essa abertura e essa generosidade para compartilhar a sua experiência e isso é muito bacana. Esse ano, a gente vai ter, por exemplo, dentro do seminário, Jordana Berghi, montadora, que conhecia porque acompanhou durante, acho que foram, não sei, mais de seis anos ou não sei quanto, já, de Eduardo Coutinho. Não sei se são dez anos ou dez filmes já. Ela montou toda aquela última fase ali do Coutinho, pós cabra marcado para morrer, eu acho, depois disso, eu acho que ela é montadora de quase todos os filmes. Então, são como vinte anos e aí, mas que ela tem, ao mesmo tempo, outra trajetória como montadora e vai falar sobre as estratégias que ela, como montadora, desenvolveu em diferentes casos para resolver algumas histórias, algumas narrativas. Então, como na prática, na montagem, utilizando os recursos, repensando o material, que no documentário a montagem sempre fala, a terceira escrita do roteiro é a montagem, a primeira no papel, a segunda na filmagem e essa é a terceira. Mas no documentário da ficção, na montagem, você não tem variações, de um filme, você tem filmes diferentes, porque o material é muito amplo, então, você, desde a sua abordagem, pode ir em direções infinitas, quase. Então, é um lugar muito particular, onde precisa também ter muita tenacidade e foco e criatividade e capacidade de associação e quebrar a continuidade do material para achar as continuidades emocionais, etc, etc. Então, ela vai compartilhar como desafios que diferentes filmes trouxeram para ela na hora da montagem e como ela resolveu. A gente vai ter também a desenhadora de som de Chantal Akerman, uma cineasta francesa, que ela fez, começou o desenho de som de éxtasis, um filme do Brasil, da Moira Passoni, que também um filme, por exemplo, um caso, um filme que é 10 anos para ser producido, uma história pessoal, diferentes questões, tanto do desenvolvimento criativo, da história, do financiamento, etc. E quando foi sair, pegou a pandemia, primeiro festival de estreia internacional esse ano em Copenhague, CPI's Dogs, pegou a pandemia e, bom, e esses filmes que saíram na pandemia estão tentando um pouco achar os caminhos, seus espaços, né? Acho que caiu aí. Não, estou aqui, estou aqui, você está me ouvindo? Não, ele deu uma travada aqui, mas eu acho que ele está segurando, mas eu acho que ele está segurando. Quem mais? Tem mais alguém que você queira destacar, Luiz? Não, bom, tem o Travis Wilkerson, que eu acho muito pertinente, é um cineasta quase que desconhecido, assim, para o público geral, mesmo para as pessoas do documentário, não é uma pessoa grandemente conhecida, mas que tem uma obra muito consistente, muito desafiadora e é curioso, porque ele é um cineasta de Colorado, Denver, Colorado, que a sua influência inicial e seu motor foi Santiago Álvarez, que é um cineasta cubano, que faz um cinema pobre, ou seja, é um cara que faz tudo, resolve muito bem, com uma grande qualidade estética e demais, e ele tem isso, que o Santiago Álvarez falava que, com o trânsito de uma música, eu consigo fazer um filme, e parte como das limitações, como um elemento para pensar isso como uma proposta estética e criativa, e particularmente, aqui no DOC-SP, a gente vai fazer um estudo de caso de último filme dele, que chama Did You Wonder Who Fire The Gun? te perguntas quem disparou essa arma, e é sobre um assassinato que foi feito pelo avô dele, de uma pessoa negra, então ele vai refletir sobre o racismo estrutural no sul dos Estados Unidos, e mesmo também expondo-se a ele, porque ele vai atrás de descobrir quem é a pessoa que o avô dele matou, e como não existia esse registro, e o avô dele não foi preso, nada, foi nesse momento onde o racismo no sul dos Estados Unidos era mais forte, e essa impunidade também era muito presente, para essa supremacia branca lá, e ele faz uma crítica, é um filme que a ele também tem um custo para ele, pessoal e familiar, porque é também responsabilizar-se das dívidas que você carrega, pela sua história, pela sua herança, e como você resolve isso, ou tenta resolver isso, e ao mesmo tempo, ele fala, em um momento do filme, o fato de que eu esteja aqui contando essa história sobre essa pessoa que ninguém sabe quem foi, essa pessoa negra, também está evidenciando como o racismo continua até hoje, porque não está, não está as outras vozes negras contando essa história e as outras vozes e as outras histórias da injustiça, e é ele que está contando essa história da primeira vez. Então, acho que também é um filme que vai trazer questões aqui, sobretudo, onde a gente tem essa riqueza, essa densidade étnica no Brasil e também as tendências, não, a ser resolvidas, e esse sentimento que a gente vê e sente e gostamos de ver como essa primavera negra no sentido do cinema, com novos criadores, com um novo vigor, com um novo soliaire, novas perspectivas para contar nossa realidade. Então, esse vai ser, acho que ele é um cara muito legal, muito bacana e muito profundo e simples também nos recursos que ele tem que a gente pode achar pontos de encontro em nossa forma de reprodução com a forma de reprodução dele desde os Estados Unidos. Muito bom. Também vamos fazer uma ponte com a África. É, isso eu ia falar, de produção de impacto social, né? Sim, sim, que é muito bacana também essa possibilidade que vamos fazer esse ano para refletir um pouco já uma área de trabalho que a gente já faz alguns anos que estamos trabalhando. Ano passado teve o pessoal do, que hoje em dia chama Doc Society, né? Que é o, que faz o GoodPitch, que foi muito, muito legal. É, é uma, tá se desenvolvendo muito, né? Essa área de... e aqui vai estar Emily Wancha, ela é produtora de impacto de Quênia. A Emily Wancha, produtora de impacto de Quênia, que vai estar compartilhando a sua experiência como produtora de impacto, que para as pessoas que estão aí, talvez não conheçam do conceito, mas é a pessoa que cuida da vida desse filme, da distribuição desse filme, mas com o uso, procurando um impacto social, alguma, alguma transformação, seja na forma que as pessoas pensam sobre uma questão ou que atuam ou para fortalecer certas comunidades que estão trabalhando em um sentido ou para tentar mudar certas estruturas, mudar uma lei, mudar a forma de organização em um lugar de uma instituição, etc. E aí ela vai também não só falar desse caso particular, mas um pouco da situação desse caminho de distribuição de impacto no sul-este da África. E que no Brasil, e hoje em dia para todas as empresas onde também as ações, a questão da sustentabilidade e a sustentabilidade em um sentido amplio, não como uma questão ambiental, mas como uma questão social, econômica, considera também sua responsabilidade além de colocar um produto no mercado em certas condições e se relacionar com a sociedade nos espaços onde ela produz, onde ela cria, onde ela distribui, onde ela atua. E aí é como o cinema pode ser um catalizador em esses processos e também como dialoga com a sociedade civil organizada, com instituições públicas, privadas, fundações, institutos, ONGs, etc. Então, o Brasil tem uma riqueza nesse sentido e tem um histórico também, que achamos que por aí é um caminho que é muito interessante para ser transitado e está bem no começo, tem experiências de trabalho aqui no campo nesse sentido, mas tem muito para fazer. E a gente sempre também está pensando na sustentabilidade também econômica e desse tipo de projeto, porque eles também precisam ser financiados, não é? Sim. e também traz como essa possibilidade de uma cauda longa para um filme, que já fez o circuito tradicional, comercial e pode continuar fazendo outros percursos ou fazendo outros caminhos e hoje em dia mesmo as grandes plataformas como Netflix e tudo habilitam essa possibilidade e tem grandes campanhas de impacto com distribuição alternativa que consiga transitar por espaço em paralelo a estar em uma plataforma e isso também como uma ação no campo interessante que traz um retorno. é porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem de maneira espontânea, quando na verdade tem muita estratégia ali, e isso que você falou de cauda longa é interessante. Eu fiz um filme chamado Ilegal em 2014 que trata de mães que lutam na justiça para conseguir dar remédio à base de maconha para as filhas com tipos graves de epilepsia. A gente fez uma campanha de impacto gigantesca, a gente conseguiu mudar as leis aqui no Brasil e esse filme tem seis anos agora e ele continua esse final de semana no Greg News ele estava falando do filme, ele nunca morre, ele continua sendo usado como ferramenta até hoje. Então, uma campanha de impacto social também deixa o filme vivo por mais tempo mesmo, essa cauda longa como você falou, e as pessoas acham que muitas vezes isso é espontâneo e isso não é, isso faz parte de uma estratégia. e demanda um grande trabalho e um comprometimento também dos criadores, dos produtores, sim. E de uma abertura, porque às vezes a gente está muito rígido fechado a modelos tradicionais e acho que também a pandemia foi das coisas que mudou em muitos aspectos, por exemplo, em relação a como liberar os filmes na internet ou como curtir esse universo digital, como quebrar algumas barreiras em relação a participação online de atividades, de capacitação, etc. Isso vai mudar muito, eu acho que a pandemia vai ser fundamental, vai dar uma chacoalhada na maneira que os filmes são distribuídos de uma maneira brutal. eu queria te perguntar mais uma coisa sobre o Doc SP específico, eu acho que existem ainda mais outras maneiras das pessoas participarem e eu queria que você me explicasse que é a questão das credenciais de indústria, porque daí você tem, você consegue acessar pessoas de outras maneiras, você consegue fazer networking, como é que vocês estão planejando agora isso, inclusive, em meio à pandemia, então tudo é digital, como é que isso vai acontecer? Bom, aí você falou justamente uma parte clave da comunicação da gente, que é como acontece esse Doc SP no online, então a gente vai ter algumas atividades e ações que vamos fazer em redes sociais abertas para todo o público, já semana, última semana de outubro são os diálogos da indústria, imagino que quando a gente compartilhe o vídeo estaremos nesse processo dos diálogos da indústria e depois a gente vai estar numa plataforma fechada, então as pessoas que se credenciam no Doc SP vão entrar com um usuário pessoal em um entorno de um aplicativo web onde vão poder escolher dois caminhos, um seria participar só nos seminários e da mostra, que é um credencial, e o outro é o de indústria, que permite como se seria acessar um outro local online onde vão estar as pessoas do mercado, ou seja, canais de TV, distribuidores, todo mundo que está participando das rodadas de negócio, todo mundo que já está lá, E aí é uma possibilidade para você poder conhecer os perfis dos canais, dos diferentes atores que estão aí, saber dos projetos que estão no mercado, aí você poder interagir com as pessoas através do chat da própria plataforma, então enviar mensagens para os projetos, para os players, e se relacionar dessa forma, Isso é uma ferramenta, uma possibilidade muito interessante, mesmo que você não tenha sido selecionado para a rodada de negócios, mesmo que você pode ainda tentar fazer um elevator pitch ali e sensibilizar essas pessoas de uma maneira digital, e acho que já acontecia, era o famoso pitch de banheiro, quando você está fisicamente ali, você encontra com a pessoa no banheiro lavando a mão, você já fala do seu projeto ali, vai funcionar mais ou menos assim, né? Sim, aí, sim, agora também uma coisa que a gente vê que está acontecendo nesses eventos online, também, o vídeo pitch, ou seja, você gravar uma peça onde você já apresenta seu projeto, algo breve, tem parte do teaser do projeto, toda a sua fala, recursos gráficos, etc., tem isso curto, assim, três, cinco minutos e encaminha para as pessoas para que rapidamente tenham uma ideia e a partir disso combinem fazer um encontro. Interessante, muito bom. acho que isso é um caminho efetivo e interessante. Porque, sim, o online, você perde algumas coisas e ganha outras, não? Com certeza. e a gente vai criar também, vamos ter alguns espaços assim para interagir entre os participantes, também, a plataforma que a gente vai utilizar vai ter uma ferramenta onde as pessoas no período da tarde a gente vai durante uma semana, cada um de forma espontânea vai poder criar uma sessão para falar de um tema X e vai poder ter um público próprio de até 15 pessoas para compartilhar. Então, como espaços de debate, de discussão, então, tenho interesse de compartilhar e eu coloco isso chamando outras pessoas e alguns espaços também de interação mais social que permitam um pouco o que a gente sente falta no online, que é essa conversa aí do café, entre as atividades onde você encontra as pessoas, compartilha, acessa algumas informações, cria relacionamentos, que é fundamental. Então, você comentou ali que já teria começado a indústria. A ideia é que quem estiver vendo esse vídeo agora ainda é possível se registrar como indústria ou como indústria mais, né? Que é esse mais específico para você conseguir fazer esse networking, enviar os projetos. Enfim, ainda é possível, ainda consegue se registrar. Luiz, deixa eu te perguntar, mudando um pouco de Seara, a gente começou a falar da pandemia e tal, mas, na verdade, o Brasil, nos últimos anos, eu diria, desde depois de 2018, o mercado, ele está se transformando, né? O Brasil, ele, durante muito tempo, ele se beneficiou muito, a indústria foi muito calcada no financiamento público dos documentários, né? Do cinema em geral, mas dos filmes, sempre houve uma grande possibilidade de isso acontecer e isso está mudando radicalmente. Queria ver uma, ouvir uma opinião de quem assistisse meio de fora, ou pelo menos com um olhar de fora, como é que você está vendo isso e para onde você acha que a gente vai? E eu tenho certeza que o Doc S.P., ele é fundamental para conseguir justamente articular essas peças porque é como se a gente tivesse jogado as pedras no tabuleiro de novo, né? O mercado vai ter que se reinventar completamente, né? Citando um pouco o mestre Orlando Senna, que eu tenho um tempo atrás falar de que o Brasil já passou por diferentes crises no cinema e esse setor tem uma força que se reinventou e conseguiu passar. Eu quero pensar nesse sentido. Eu acho que aí é uma questão para... Eu acho que é algo para ser revisitado e pensado porque o cinema tem uma particularidade e estou olhando agora, mesmo, por exemplo, no Uruguai, mudou o governo. O governo é de outro partido, também de outra orientação, talvez pode falar ideológica, mais de centro-direita, etc. Mas, em relação ao audiovisual, olhem como um setor estratégico, como uma fonte de renda imediata e que distribui essa renda como quase que nenhum outro setor faz. Porque você trabalha com pessoas que têm um nível de capacitação e é uma distribuição muito horizontal de renda para muitas pessoas de forma muito rápida. Então, uma injecção de dinheiro nesse setor é distribuir esse dinheiro para muitas pessoas de uma forma eficiente que impacta no sistema. Então, eu acho que em todos os países, se você olha para a Europa e todos os... Existem políticas públicas que respaldam o desenvolvimento desse setor, tanto estratégico porque é um setor estratégico para o país porque promove a imagem do país em um sentido amplo, de conhecimento, de que as pessoas escutem de algo novo, que conheçam uma cultura. Ao mesmo tempo, hoje em dia, o audiovisual é nossa forma fundamental de acessar as informações e de refletir e de nos questionar e de tudo a nível geral. Então, contribui na construção da nossa identidade como pessoas e tem esse valor de indústria e de riqueza que tem esse setor muito forte. Eu sei que na Bravi tinham vários estudos de quanto era o retorno, de quanto você coloca de forma direta cada real que você coloca vira um real e meio, mas na projeção e as coisas que movimenta, acho que eram não sei se mais de três ou até cinco reais que esse estímulo nos movimentava. o problema é que a gente tem uma guerra cultural em curso. Mas eu acho que nesse momento é como olhar para outras possibilidades de parcerias, também para outras dinâmicas de produção, também que é difícil para o setor, para as empresas e sobretudo as pautas não estar claras, porque você entra também a comprometer o seu patrimônio ou o futuro pensando e você não sabe o que vai acontecer. Isso eu acho que é o mais crítico, porque você não pode planejar e as coisas que você faz depois custam muito caro, não? Se você inicia uma dívida, como são muitos casos de empresas que estão quebrando ou que fizeram uma aposta para que, bom, isso vai se normalizar e isso não acontece e esses prazos se dilatam e, em meio disso, uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia também deixou claro que a função do audiovisual, a força que tem, o lugar que ocupa na nossa sociedade atual é muito relevante e não pode ser deixado de lado. por ninguém. Então, eu acho que em um momento essa ficha vai ter que cair e a sociedade civil está organizada e de diferentes lados também está nesse diálogo, nessa construção, porque eu acho que, bom, o Brasil, olhando, eu viajo, digo, nos últimos 12 anos muito por festivais, por diferentes países e como você começou a ver a diversidade, a riqueza do cinema brasileiro viajando e não de cinco cineastas da elite do cinema que conseguiam fazer os filmes, não, de novos realizadores, realizadoras que aparecem e que sorprendem com um vigor, com uma criatividade, com uma força, com uma capacidade em um país com essa riqueza criativa, cultural, como tem em Brasil, seria uma pena tremenda perder isso. Eu acho que a gente não perde não, a gente só vai encontrar novas maneiras de se fazer, as maneiras vão ter que ser outras. né? Na América Latina a gente sempre trabalhou, não, aprender nas crises e a gente em Uruguai é atado com alambre, não, e acharam os caminhos de criar os dispositivos. O documentário nesse território tem uma vantagem de que se adapta muito mais a diferentes condições de produção, não? A ficção, você precisa, o chão da ficção para você começar a fazer já é muito alto, não? Mas no documentário você pode pensar, mesmo agora, documentários que aparecem na pandemia e que têm uma pegada mais acadêmica, que utilizam materiais de YouTube e refletindo sobre esses materiais e já se criam obras, então, como Santiago Álvarez falava e que citava no início, com três fotos e uma música a gente também pode conseguir e acho que isso é o que a gente nesse momento tem que exercitar mais que nunca, não? Ou seja, o que eu tenho, qual é a minha possibilidade e como manter esse espírito criativo vivo contando as histórias que a gente pensa que são relevantes para compartilhar na nossa comunidade. muito bom, Luiz, muito bom mesmo, acho que é uma bela finalização para o nosso papo, para a gente terminar com essa inspiração. Então, só lembrando que as pessoas ainda podem se inscrever, acho que vai ser, eu estou com dois projetos nas rodadas de negócio, então... Não sei, Luiz. Vai ter trabalho para caramba aí, né? Mas para todo mundo que estiver assistindo, estiver com um projeto debaixo do braço, eu acho que é uma ótima oportunidade de conseguir se conectar com a indústria e buscar maneiras de se viabilizar, seja com grana ou com distribuição, enfim. Quando começa? Na plataforma fechada vai ser do dia 3 de novembro até o dia 8, de 3 a 7 vamos ter os seminários, mas também falar para todo mundo que esse conteúdo vai ficar nessa plataforma online e durante um mês vão poder acessar os conteúdos, os filmes que estão na mostra vão ser 10 filmes, 8 curtas, 8 longas e 2 curtas que vão estar durante 10 dias, mas os seminários vão estar durante um mês, então vocês vão poder ter acesso e para poder, e para esses 5 masterclasses dos seminários e os filmes, o ingresso é de 50 reais, é algo acessível, menos que uma pizza e, bom, também pensando nesse contexto que também é um momento que impactou na economia, sobretudo no setor da cultura, do audiovisual, na pandemia. Mas é uma ótima possibilidade também das pessoas que são de fora de São Paulo participarem, né? Sim, no histórico do DOC-SP, perto do 90% são de São Paulo, e depois 80%, e um 15% vem de Rio de Janeiro e depois um 5% de outras partes. esperamos que seja uma possibilidade também de interagir, de nos conhecer com pessoas de outras regiões. Legal, muito obrigado, Luiz. Estou ansioso e a gente se vê no DOC-SP. Até daqui a pouco, já. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau.